Olá, Cláudio Brito falando e esse é o canal no YouTube da Global Mentoring Group. O objetivo desse espaço é você ter tudo o que precisa para iniciar no mundo da mentoria da forma mais rápida e acessível possível, incluindo um curso grátis de mentor disponível em uma das nossas playlists. Nesse espaço, nós também vamos trazer conteúdo relevante através de entrevistas, masterclass e vídeos produzidos por mim ou com a ajuda de parceiros sobre todo o universo da mentoria e de temas relacionados como inovação, negócios, marketing digital, vendas, além das novidades de mercado e informações sobre nossos cursos e imersões mundo afora. A Global Mentoring Group nasceu em 2017 nos Estados Unidos após a receber uma mentoria dos ex-alunos do UPM em Harvard. E desde então, nós realizamos várias imersões em capitais globais como Londres, Lisboa, Cambridge e San Francisco, além dos diversos treinamentos online que juntos já treinaram mais de 10 mil mentores em 27 países. Aqui, você pode dar o primeiro passo rumo a sua carreira internacional e se tornar um treinador de mentores global através de um conteúdo exclusivo selecionado por mim. E também pode acessar um conteúdo premium contendo centenas de palestras dos eventos que nós já realizamos e vários cursos rápidos sobre a criação de autoridade, a venda da mentoria e também as diversas lives que eu já realizei com o apoio dos mentores global. Profissionais experientes que aqui também compartilham sua experiência e visão de mercado sobre temas importantes para qualquer mentor. Lembre-se de curtir cada vídeo assistido e de interagir deixando seu comentário. Eu gosto de responder pessoalmente cada comentário compartilhado. Se você gostar do vídeo e topar seguir o nosso canal, sempre deixe o sino ativado para você saber sempre quando houver novidade por aqui. Tudo bem? Fique à vontade para conhecer o canal e começar por onde bem entender. Se quiser uma dica específica, pode dar uma olhada em nosso documentário sobre o Vale do Silício. Ele continua sendo o vídeo mais acessado do canal juntamente com o vídeo sobre como montar a sua mentoria na prática. A escolha é sua. E para o caso de você já querer ir para um curso sobre mentoria, pode começar pelo Mentor Extraordinário, que continua sendo o nosso curso mais vendido. Justamente por ser um curso para iniciantes. Agora, se você já tem um histórico de cursos para desenvolvimento pessoal, como coaching ou qualquer outro, pode pular direto para a nossa imersão internacional. Consulte o nosso site sobre quando faremos a próxima turma ou avance para a tripla certificação internacional e mentoring, que será online. E você pode, através desse treinamento, contar com a ajuda de um dos nossos mentores para acompanhar você em todo o processo, além de gerar cashback para você usar o investimento realizado em uma das nossas imersões internacionais. Os links para os treinamentos que eu criei estão na descrição desse vídeo. Mas caso, ao der errado, você não parar onde você imaginava, você também pode olhar o nosso site ou chamar o nosso time via WhatsApp. Um forte abraço e faça acontecer! Te vejo online!